Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Vamos para mais uma aula hoje do Curtindo Minhas Férias, né? A gente tá aqui planejando o que a gente vai fazer nas férias, né? A gente já viu receita, já viu brincadeiras, né? A gente já viu brincadeiras que envolvem água, brincadeiras que envolvem artesanato manual, né? A gente já falou também sobre como ter umas férias saudáveis, em segurança, né? A gente já falou sobre várias coisas, né? A Pro já deu várias dicas. E agora eu vou dar mais uma dica para vocês, né? A Pro não ensinou vocês a fazerem sanduíche, gelatina, né? Então agora a gente vai falar sobre empreender, empreendendo nas férias. Mas o que é isso, Proiane, né? O que é empreender nas férias, né? Empreender é você fazer algo, né? Pensar em algo que você possa ter uma renda vendendo aquele produto, né? Então, como é que você pode empreender nas férias, né? Você pode empreender nas férias, aí vendendo geladinho. Você pode empreender nas férias fazendo customização em roupas, né? Em acessórios. Você pode empreender nas férias vendendo sanduíche natural, como a Pro falou, né? Então você tem várias formas aí da gente empreender. Lembra que lá nas primeiras aulas a Pro ensinou vocês a fazerem pipa? Pois é, é uma forma também que você pode aí fazer várias pipas e vender aí para os seus coleguinhas aí do bairro, né? Aí o que você precisa lembrar? Você precisa lembrar que você não pode fazer, por exemplo, uma pipa e vender por um valor muito alto, né? Você tem que lembrar que a pipa, quais são os materiais que você vai usar para fazer a sua pipa. Então, se os materiais são muito baratos para você comprar, você tem que cobrar um valor aí, né? Você vai cobrar a sua mão de obra, mas você não pode cobrar, por exemplo, um valor de 50 reais numa pipa, né? Primeiro porque as crianças não vão conseguir comprar. Seus colegas aí da rua não vão conseguir comprar uma pipa nesse valor, né? Em segundo lugar, é porque uma pipa simples não custa tanto assim, né? Então, conversem aí com o papai, com a mamãe. Qual o valor eu posso vender essa pipa, né? Quanto será que custa esse sanduíche natural? Ou quanto será que custa aquele bonequinho, né? Que a gente fez lá nas primeiras aulas, que era com bolinha, né? Bexiga e farinha de trigo. Ali é uma opção também que você pode vender, né? Empreender nas suas férias aí, tá bom? Então, lembrando que você precisa cobrar um valor justo para o seu cliente, né? Pensar aí num valor justo para aquilo que você está vendendo. Não pode ser algo muito caro. Também não pode ser um valor muito barato, senão você vai ter prejuízo. E sua mão de obra, né? O esforço que você fez ali, o tempo que você gastou fazendo aquele trabalho, precisa ser... Você precisa ganhar por aquilo, né? Se você está fazendo para vender, tá bom? Então, a gente já deu aquelas dicas que a gente foi dando aqui ao longo dessa semana. São úteis para você pensar em que você pode empreender, né? Quando a Pró estava falando da customização, que a Pró decorou aqui a meia, ali também é uma opção, né? Você pode conversar com sua mãe e seu pai aí em casa, eles também podem ser empreendedores fazendo algo nesse sentido, né? Então, você pode contribuir com a mamãe, com o papai, com a vovó, a tia, dando dicas de coisas que a criançada gosta aí, que eles podem fazer por meio do artesanato, né? E hoje, a gente vai fazer um cofrinho, né? A gente vai fazer um cofrinho para você guardar o seu dinheiro aí, daquilo que você vendeu nas férias, ou de um dinheirinho que você ganhou aí, né? Da mamãe, do papai noel, da vovó, da tia, né? Então, se você ganhou um dinheirinho, a Pró vai te ensinar a fazer um porquinho, né? Usando a garrafa pet. Deixa eu só compartilhar aqui para você ver como é que a gente vai fazer esse porquinho de hoje, né? Para você guardar o seu dinheirinho que você vai ganhar aí, tá bom? Então, olha só aqui o porquinho com a garrafa pet. A gente não vai fazer igual a esse, né? Aí é só um modelo. Você lembra, eu gosto sempre de lembrar isso, né? Que artesanato é algo que, por mais que a gente use os mesmos materiais, né? Se a Pró for fazer dois porquinhos, dois cofrinhos aqui agora, Um cofrinho nunca vai sair igual o outro, né? Sempre vai ter um detalhe que é um pouco diferente. Então, a mesma coisa com vocês, né? A Pró está dando a dica, né? As sugestões, mas vocês é que podem aí, de acordo com os materiais que vocês têm em casa, o porquinho de vocês vai ter aí a cara de vocês, né? O jeitinho de vocês. Então, aqui a Pró vai usar, né? Esses materiais que eu coloquei no slide. Uma garrafa pet, né? E aí pode ser a garrafa pet da cor que você tiver. Aqui hoje a Pró vai estar usando a garrafa pet transparente, mas você pode usar aquela verde, né? Tem várias cores, tem várias cores não. Tem garrafa pet de outras cores e você pode usar. Você vai precisar também de EVA, né? Ó, EVA. Um pedaço de papelão, caso você queira fazer sua orelha aí de papelão. A Pró vai fazer todo ele de EVA, para vocês verem como pode ser também, tá bom? Porque ali na imagem a moça fez com o papelão. Então, a gente vai precisar também de cola quente, ó. A Pró está aqui com a pistola de cola quente. Deixa eu mostrar para vocês. Mas aí se você não tiver em casa, você pode pedir ajuda, mamãe, para usar a cola de silicone, ó, para colar, certo? E acessórios para decorar o seu porquinho, né? Então, se você tiver aí lantejoula, cola glitter, né? Tinta, canetinha, você pode fazer a decoração que você quiser em seu cofrinho, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar. Deixa a Pró tirar aqui o slide. Então, para começar a nossa arte, né? Aqui com o porquinho, né? O cofrinho, a gente vai precisar da garrafa pet, né? E aí com tampa, né? Ela precisa ter tampa. Eu vou explicar já, já, porque ela tem que ter essa tampa. Nessa etapa aqui que a gente vai fazer agora, você vai precisar da ajuda de um adulto, né? A gente não recomenda que vocês façam sozinhos, tá bom? Vocês precisam da ajuda de um adulto, para que você não se corte, porque a gente vai precisar de uma tesoura agora, certo? Então, como é que a Pró faz para cortar a garrafa pet? A Pró dá uma dobradinha assim, ó. Uma apertadinha. E aí, com a ajuda da tesoura, a Pró vem aqui, ó, e dá um picote, tá vendo? Que é para a gente conseguir acessar dentro da garrafa. Então, a Pró coloca aqui, ó, a tesoura, dentro daquele cortezinho que a gente fez, ó. E aí a Pró vai cortando essa parte aqui do meio da garrafa, certo? Eu já tinha começado a cortar. Que é para adiantar aqui o nosso processo, tá bom? Ó. Aí você pode pedir à mamãe para ajeitar, para ficar todo certinho aqui, ó. Fazer o acabamento direitinho. Prontinho. E aí você deixa aqui quietinho essa parte. Essa outra parte aqui, a gente também vai cortar, ó. Agora, como é que a gente vai cortar essa parte? A gente vai precisar só desse fundo aqui, ó, do... da garrafa, tá bom? Então aí fica mais fácil. Você está cortada? A Pró vai cortar aqui ao meio, ó. Pró dá... Abriu, né? Eu abri essas duas partes. E aí eu vou cortar aqui agora o fundinho da garrafa. Você pode fazer o porcão grandão, né? O leitão. Mas a gente vai fazer um porquinho, um cofrinho. Ó. Tirei o fundo. E a gente vai juntar essa parte da frente com a parte do fundo, né? Que vai ser o corpinho, ó. Do seu cofrinho. Ó. Tá certo? Aí aqui, antes da gente começar, né, a... Pronto. A gente dá uma ajeitadinha. Você pode aqui, ó, passar fita, né, transparente aqui, né, aquele durex, né, você pode passar aqui pra travar, tá bom? Então, a gente vai deixar ele quietinho aqui. Essa parte que sobrou, a gente pode descartar, a gente não vai usar mais. Prontinho. E aí, pra enfeitar, a gente vai começar a enfeitar o corpinho do seu cofrinho, né? Aí a Pró tá aqui com um pedaço de EVA. EVA é como se fosse uma borracha, sabe? Você encontra aí em armarinhos. Ele não custa muito caro, não. Uma folha só é baratinho. Acho que não chega a um real. Ou chega, não sei. As coisas estão caras, né, ultimamente. Mas uma folha de EVA não costuma ser cara, não. Mas você pode decorar, como a Pró falou. Inclusive, pode até ser assim, o seu porquinho. Se você não quiser, o seu cofrinho. Se você não quiser decorar, né, como um porco, você pode fazer outro animal também pra ser o seu cofrinho. Não tem problema, tá bom? Mas aí, se você tiver outros papéis, por exemplo, papel rosa, você pode revestir aqui de papel rosa, tá bom? Aí, a Pró, a gente vai medir aqui, ó, o corpinho do porquinho. A gente não vai conseguir forrar ele todo, tá, gente? A gente vai deixar... A Pró mediu ali um pouquinho, ó. Eu vou revestir... Como se fosse uma roupinha, né, do porquinho. Fiz a marcação e vou cortar ali. Prontinho. Agora eu vou colar aqui, ó, no meu cofrinho. Eu vou, acho que vou precisar cortar um pouquinho mais pra não ficar passando. artesanato é isso. Lembra que a Pró já falou com vocês? Que a gente vai primeiro pensar, né, no nosso projeto. E depois, quando a gente começa a executar, às vezes a gente precisa mudar, né, alguma coisa no meio do caminho. É assim mesmo. A gente vai fazer uma faixa ali. E aí, o que sobrar aqui, ó, não joga fora, não. Guarda pra você fazer outra arte depois. A gente vai vestir aqui, ó, fazer uma roupinha no porquinho, tá? A Pró vai logo fazer aqui a marcação, né, de onde a moedinha vai entrar, tá bom? Vou escolher aqui a posição, ó. E aí também um adulto vai precisar fazer esse momento, essa etapa pra vocês, tá? Pode ser com estilete. A Pró vai fazer aqui com a tesoura, mas aí em casa a mamãe pode usar um estilete. Aí você pode testar em casa, né, com a moeda, o tamanho certinho. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Deixa eu colocar aqui dentro um EVA pra vocês verem. Acho que não vai dar pra vocês verem um buraquinho que a Pró fez. Aqui, ó, meu dedo saindo, tá vendo? É o buraquinho. E aí eu vou marcar aqui, né, no meu... na minha roupinha que eu fiz pro boneco, pro boneco, ó, pro porquinho, eu vou fazer aqui, ó, mais ou menos como se ele... Olha, a produção trouxe moeda! Eu vou dividir aqui ao meio, ó, minha fitinha. Vai ficar mais fácil pra eu colocar ali. No corte que eu fiz. Cadê o corte? Aqui. O corte tá aqui. Aí aqui dentro, ó, o que é que eu vou fazer? Vou pegar uma canetinha que eu tenho aqui, ó. Aí você pode pedir ajuda de algum adulto, né? Aí você vai fazer a marcação, ó, de onde tem que ser o corte. Por dentro do EVA, ó, tá vendo? Aí eu venho aqui, ó, e corto o EVA. Tá vendo? Aí eu vou aqui colocar na direção do buraquinho que eu fiz aqui no cofrinho. Deixa eu só testar ali com a moeda que a gente ganhou pra comprar alguma coisa pra gente, um docinho. moeda de R$1,00, ó, gente. R$1,00, ó. Ainda não dá pra passar direitinho, ó. Vou só abrir um pouquinho, sabe por quê? Porque tem gente que gosta de tirar a moeda de porquinho, né? E a gente tem que deixar apertadinho pra não sair nenhuma moedinha. Vou dar só um picotinho pra folgar só um pouquinho mais. Agora eu vou testar mais uma vez a moedinha, pra ver se ela tá entrando melhor. Acho que tá, né? Deixa eu só dar mais uma folgadinha aqui e agora já vai. Pronto. Ó, agora parece que tá entrando melhor, né? Deixa eu ver com a outra. A de R$50,00, que é mais grosso. Não, tem que folgar mais. Vamos folgar aí esse buraquinho pra moeda entrar melhor. Pronto. 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 Prontinho, ó. Vamos ver? Agora sim, entrou. Bem legal. Agora a moeda de R$1,00 também, ó. Prontinho. Aqui também eu vou precisar, ó, aumentar só um pouquinho o comprimento dela. Deixa eu testar aqui de novo. Pronto. Pronto. Não deixa muito aberto, né? Mas o suficiente só pra... Prontinho, ó. Já foi. Certo? Aí agora, antes de colar, eu vou voltar o fundo da garrafa. Pronto. Opa. Então foi. Pronto. Aí agora eu vou colar. Eu começo a colar pela parte do buraco, tá? Deixa eu botar a cola aqui do lado, que é pra... Porque o fio da cola não vem até aqui. Opa. Opa, o, o, o. Aí. Aí a gente vai, ó, vestir todo o corpinho do porquinho. Com o EVA. Tá certo? Aí a gente vai dar o acabamento aqui embaixo. Ó, eu vou... Deixa eu mostrar pra vocês como é que vocês podem fazer esse acabamento, tá? A plana mediu ali, mais ou menos, o meio da garrafa. Eu vou passar a cola aqui. E a outra parte, ó, a gente reveste passando um pouquinho, tá bom? Na direção. Pra o pessoal não ver a emenda do nosso porquinho. Deixa eu só fazer um acabamento aqui. Olha como é que vai ficar, tá vendo, ó? A gente deixa essa parte menor aqui e a outra por cima, tá vendo, ó? Deixa eu tentar passar a cola assim, pra vocês verem. O ar-condicionado tá secando a cola. A parte que eu já tinha colado tá saindo. Pronto, agora acho que foi. Deixa eu... Botar aqui com a cola de silicone pra ver se fica melhor. Deixa eu abrir aqui. A produção tá rindo da pró, gente. Olha pra isso. Falha nossa. Quem sabe faz ao vivo. Já dizia o poeta brasileiro Faustão. Pronto, ó. Colei uma parte. Aí vou com a outra parte por cima agora. Aqui a cola de silicone, ela é ruim pra sair de dentro do tubo. Deixa eu dar só um pinguinho aqui de cola quente. Ó, a gente fez uma roupinha do porquinho, né? Prontinho. Pra fazer aqui agora essa partezinha, ó, do focinho, né? A gente vai revestir essa tampa aqui, ó. A gente vai fazer aqui, ó. Vai revestir aqui a tampa, tá vendo? Mas antes você vai medir a tampa, ó. Você vai fazer um círculo do tamanho dessa tampa. Vou explicar por quê, ó. A pró apertou a tampa aqui no EVA e ele já fez o molde pra pró. Aí agora aqui só vou cortar, ó. Uma moedinha de EVA. Que aí a gente vai, ó, colar aqui no fundinho da tampa, tá certo? Mas antes a gente vai revestir ela. Vou colocar a tampa aqui de novo. Tá vazando aqui, tá saindo do lugar. Deixa eu colocar aqui de novo. O buraquinho do, ó, ó, aqui o buraquinho do cofrinho. Aí eu vou revestir a tampa aqui, ó. Certo? Deixa eu colocar assim de lado, que fica melhor pra mim. Vai ser o focinho do porquinho. Vamos engordar esse porquinho, né? Com moedas. Neste instante eu vou engordar ele aqui. Tem três moedinhas aqui que eu vou engordar ele. Já, já. Lembrando do acabamento, ó, no final. A gente já deixa pra fazer aqui também, atrás, hein? Pra não ficar lá na frente o acabamento. O que é acabamento, pro... É os detalhes, né? Ninguém vê como é que tá lá atrás, ó. A gente vai colar aqui. Essa cola. Vamos ver. Prontinho. Mas agora eu vou... Aquela moedinha, ó, redondinha que eu cortei, eu vou colar aqui em cima. Tá certo? Tá certo? Prontinho. Mas não acabou ainda não, ainda faltam outras coisas, né? A gente vai fazer a orelhinha do porquinho que eu vou colocar aqui, ó, dos dois lados, né? Duas orelhinhas. Aí eu vou desenhar aqui no meu pedacinho que sobrou. Lembra que a gente estudou simetria? A prova vai dobrar, ó. Vou dobrar a folha ao meio, tá vendo? Vou desenhar de um lado a folha e eu vou cortar as duas juntas e vão sair iguais. Ó, como essa tá desenhada, né? Eu vou cortar aqui em outro pedaço pra não ficar com esse detalhe aí da canetinha. Prontinho, ó. Aí na hora de colar, a gente pode colar fazendo assim um charminho, ó, na orelhinha. Pra ela não ficar, né? Aí como é que a prova vai fazer? Então vai dar um picotezinho aqui embaixo. Ó, tá vendo o cortezinho? Que é pra na hora que a gente for colar aqui, né? Ela ficar mais fácil da gente colar, tá certo? Aí eu vou colar um por cima do outro aqui. Pra dar um charminho na orelha. Ó, eu cortei, tá vendo? No meio, aí eu vou botar por cima. Ó. Que aí a orelhinha vai ficar assim, ó. Tá bom? Deixa eu colar aqui um pouquinho logo. Antes de colar lá no porquinho. Ó, como ficou. Tá vendo? Essa parte eu vou colar lá no... Na cabeça do porco. Deixa eu olhar bem pra ele aqui. E vou colocar aqui a orelha. Ficou bem grandinha a orelha dele, hein? Ficou orelhudo esse porco, ó. Aqui. Ficou orelhudo. É um porquinho orelhudo. Deixa eu fazer a orelhinha dele aqui do outro lado. Vou fazer um picote também no meio, ó. Você pega a orelha, marca o meio e faz um cortezinho bem pequeno. De um centímetro. Ó. Tá vendo? Aí a gente cola uma pontinha na outra. Que é pra fazer o charminho da orelhinha. É como se a orelhinha dele tivesse... Fosse assim, ó. Tá vendo? Agora eu vou colar aqui no rostinho dele. Ó. Oi, cadê? Aqui. Põe, põe, põe. Vamos agora fazer as patas, né? Ainda falta fazer as patinhas dele. Como é que você pode fazer essas patas, né? A pró vai te dar algumas sugestões aqui. Você pode, ó, fazer rolinho, né? Com o EVA. Ó. Vai enrolando. Tá vendo? Deixa eu dividir ao meio aqui. Peraí. Acredito que aqui deve ter uns 45. São do tamanho de uma régua. Sabe aquela régua escolar? Ó. Ó. Uma tirinha. Vou dividir ao meio aqui. E vou, ó, fazer uma... Canudinhos, ó. Canudinho não. Um rolinho, né? Rolinho. Ó. Você vai fazendo rocambole com o EVA. Você podia fazer ali também com tampinha, né? De garrafa. Mas a pró não tem mais tampinha aqui. Então eu vou usar o próprio EVA. Cola a ponta. A gente tem que fazer quantas dessas? Quatro, né? Porque o porco tem quatro patas. Deixa eu cortar aqui mais uma vez. Ficar da mesma medida. Ó. Vou dividir ao meio. E vou fazer o rolinho. Tá vendo? Chega aqui e a gente cola. Dois. Ficou mais alta essa perna aqui. Desse porquinho. Pronto. Ó. Três. E a quarta pata. Quatro. Aí agora a gente vai colar as patinhas, né? Acho que ele vai ficar bem alto, né? Aí você pode diminuir. Vou diminuir aqui. De todos. Pra não ficar tão alto. Já pensou? Um porco de salto alto. A produção tá rindo, viu? Tá rindo aqui que eu falei do porco de salto alto. Vai ficar bem altão, né? Prontinho. Mas a gente vai colar aqui agora, ó. As patinhas. Você vai medindo aí direitinho, né? Pra ele ficar... Deixa eu colocar aqui assim. Bota ele de cabeça pra baixo. Fica melhor pra gente medir. Tá certo? E ficar todas as patinhas na mesma direção. Pronto. As outras duas. Cadê? Aqui. Será que esse porco vai ficar em pé, gente? Tossa aí, viu? Vai ficar em pé. Ai, meu Deus. Será que vai ficar em pé? Acho que vou esperar um pouquinho a cola secar, hein? Por enquanto, eu vou fazendo aqui o detalhe do focinho dele. Né? Que ele tem aquelas duas... Duas bolinhas, né? No focinho. Ó. O olho, né? Como é que a gente pode fazer o olho? O olho eu vou fazer aqui com a canetinha. Mas você pode fazer aí. Né? Com... Com papel, né? Fiz um olho... Um porquinho vesgo, gente. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá faltando um detalhe. Tá vendo o olhinho do meu porquinho? A prova fica segurando torto, né? Ó. Que fofinho ele tá. Tô gostando dele. Tô curtindo. Ó. Ele ficou em pé. Olha o porquinho. Fica fofo. Vou fazer o rabo. Corre, 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 corre. O rabinho, ó. Eu vou cortar uma tirinha bem fininha. Bem fininha. Deixa eu ver se aqui tá bom. Vou cortar maiorzinho, porque o rabo do porco, ele é uma... É um... Enroladinho, assim, né? É. Aí a gente vai fazer assim, ó. Você faz como se fosse enrolando, assim, Numa canetinha, sabe? Pra ele... Aperta assim um pouquinho. Pra ele ficar meio curvinho. Acho que não vai ficar o suficiente. Porque a pró queria. Acho que tinha que ser uma canetinha mesmo. Vou cortar aqui essa tripinha que ficou aqui do EVA, ó. Eu queria ele enroladinho, mas não vai ficar enroladinho. Tenta fazer aí enroladinho, tá, gente? Vou colar aqui o rabinho do porquinho. Vai ser um rabinho diferente. Ficou muito fino esse rabinho. Ficou muito fino. Vou fazer um rabinho maior. Vou enrolar aqui pra ficar. Já estamos terminando. A gente vai terminar, concluir. Eu queria o rabinho enroladinho, ó. Não vai ficar. Ó, ficou um pouquinho. Vou concluir a aula colocando a moeda, tá certo? 25 centavos. Opa, vai entrar não? Entrou. 50 centavos. Entrou. Ih, um real. Eita, que meu porquinho tá rico. Entra. Aí entrou, ó. Meu porquinho tá feliz. Façam aí o porquinho de vocês. Pra vocês guardarem, juntarem dinheiro nas férias, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Um beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau.